Tuchini com carne ao molho gorgonzola é a nossa receitinha de hoje Olhem só essa cremosidade, fica uma delícia gente Começo colocando a massa para cozinhar em água salgada E mexo de vez em quando para ela não grudar Em outra panela eu coloco a carne aos poucos Aqui eu estou usando alcatra, mas pode ser qualquer carne macia da sua preferência Deixo dourar bem e só nesse momento eu mexo Depois eu acrescento a cebola picadinha, misturo bem para refogar E acrescento queijo gorgonzola, a quantidade é a gosto Eu gosto muito do sabor do queijo, então eu coloco mais Misturo bem, deixo o queijo derreter um pouquinho E depois eu acrescento a massa direto da água do cozimento Misturo bem para o sabor do queijo agregar a massa E depois eu venho com creme de leite Aqui eu usei creme de leite fresco, mas pode ser qualquer outro De caixinha, de lata, de saquinho Só nesse momento eu tempero com sal Porque o queijo gorgonzola já é salgado E eu gosto de colocar um pouquinho de pimenta do reino Uma dica bem legal é tirar a massa um minutinho antes do tempo recomendado Para que ela termine de cozinhar no molho Dessa forma o molho agrega bem na massa e fica bem cremoso Quem gosta de queijo gorgonzola tem que fazer O queijo gorgonzola tem que fazer